É isso aí galera, continuando aqui mais um vídeo do projeto do Fuscão, Henrique Carvalho aqui trazendo um vídeo pra vocês. Será que esse Fusca vai estar pintado até o final desse vídeo? Fica até o final. E qual será a cor hein galera? Qual será a cor do nosso Fuscão? O Tiluco já tá lixando ali. Então é isso aí, bora pro vídeo. E aí galera, antes da pintura, então a gente tem que fazer vários ajustes e aqui tá um detalhe muito importante a parte que encontra o vidro, olha só. Eu tento fechar a porta, mas ela não vai porque o vidro fechado está dando interferência aqui no teto. Olha aí, tá batendo bem aqui ó. O que eu vou ter que fazer? Fazer a remodelagem desse teto, o teto é de fibra. Eu vou tirar essa aba aqui de encaixe, porque aqui vai uma guarnição. E se eu coloco a guarnição, aí piora mais ainda, cara. Então eu vou tirar e fazer uma laminação aqui em fibra de vidro, fazendo o encaixe perfeito aqui do fechamento do vidro. Isso aqui é legal pra eu entrar vinto frio, pra eu entrar água e também fechar a porta. Então vamos fazer isso. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Fiz a parte aqui de estrutura A alma Que vai segurar aqui o nosso motorzinho aqui do vidro elétrico Esse aqui é um uma máquina de vidro elétrico do Uno Ela tem a base fixa aqui Eu tava testando com a do Palio Mas a do Palio não deu certo O vidro tava subindo torto Porque tinha articulação aqui Agora essa aqui é uma base fixa Eu vou parafusar aqui a base do vidro Vai dar certo E aí E aí É uma máquina do vidro do Uno E aí Mais uma vez O Uno salvando aqui o nosso projeto Desde a época do desbravador Que a gente construiu o carro A gente usou muita peça do Uno Então é uma peça do Uno é barata E é fácil acesso E dá certo, cara Muito legal Olha aí A alma tá aqui A estrutura Não tá encostando na folha da porta de fora Tem afastado Olha aqui Minha mão Fiz a solda aqui Fiz uma estrutura em X Aqui vai ficar o trilho Que é esse trilho Esse trilho aqui Corre o cabo de aço E nesse canto aqui Agora eu vou criar uma outra estrutura Parafusar esse Essa alminha aqui do motor Então vai ficar aqui Nosso motor Vê subindo Legal Agora é só Colocar o motor aí E aí E aí E aí E aí É um prato de cachorro, não é isso, cara? Igual. Parece também que esse prato de médica, sabe, de colocar essas coisas? Antes de colocar essa borda tava parecendo um latinho de sardinha, mas não, é uma suporte da Funtec. Vai ficar bonito, velho? Assim ainda tá estranho, mas com acabamento vai ficar toque. Tá feio assim, né? Faz parte da construção. Não, pra ficar bonito tem que ficar feio. É isso aí. É isso aí galera, terminei de jogar aqui o fundo pra pintura. Esse aqui agora é o último fundo. Amanhã de manhã a gente vai fazer o controle de enxamento, aí sim, pra receber a pintura. Cara, teve muita coisa e eu já tô bem cansado. Olha só que hora que é. 1h08 da manhã. Agora eu vou embora tomar um banho e amanhã a gente continua aí. Cara, muito tranquilo. É isso aí galera, continuando aqui já é um novo dia. E o Luquinha tá fazendo um trabalho muito complicado. O Luquinha não gosta de fazer esse trampo, né Tio Luca? Ou dá trabalho, cata porinho. É muito porinho. Mostra aqui ó, esses buraquinhos que o primer não conseguiu cobrir. Aí ele tá marcando todos pra vir e depois com uma massinha de correção rápida. É, cobrir eles pra jogar a tinta. Depois lixar todo o carro pra ficar aquela latarinha lisinha. Cara, que trampo que dá. Mas é isso aí. Vai ser legal. E... Bora ao trabalho. Vai ser legal. 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 E aí galera, olha só que louco, isso aqui é o controle de lixamento, isso aqui é muito importante para que no final a lataria não fique ondulada, é, fez o controle que é aquele pozinho, você passa o pozinho tudo e lixa, aonde fica a mancha é onde tem pozinho, quer dizer, aonde o taco não pegou, por que? está fundo, e agora o tio Luquinho está, nossa, está molhado aqui Luque, só botei, só botei agora, Luquinho passa a massa e depois lixa, aí fica com a lataria, a superfície reta, então aqui está mostrando o controle de lixamento, mostrando que aqui precisa, aqui precisa, e aqui também, é isso aí, então vai lixar, vai deixar a superfície reta. E aí galera, é isso aí, paramos aqui para jantar, nossa janta, hoje esse cigarro, o meu já quase acabou, o truquinho já está aí, pesado né Luquinho? hum hum, cigarro pesado cara, e aí Dai, gostou? tamanho da minha cara, muitos ketchup, a cola está ali, demos uma pausa, que hora que é isso Dai? nove e meia da noite, será que a gente vai até meia noite hoje? o que falta faz um microondas meus amigos, o tio Luco é um cara criativo, soprador termo com cigarro, olha lá do jeito, cada coisa, comprei salgado mais cedo para meia noite, e a gente esqueceu que não tem nada a esquentar, o Luquinho já deu um jeito, e aí Lu, o que que falta? só isso aqui, é mesmo? é, passaram 320 aqui, agora só pode ficar firminho, e o painelzinho ficou top hein cara, não estava bonito, mas agora, parece que você me refiu, é, ficou bom né cara? originalzinho, o Luquinho deu talento ali, seguindo todo vinco aqui ó, continuando, porque queira redonda, abri aqui em cima né, era um trem bem diferente, isso, aí olha lá, cara, ficou top demais hein, Luquinho? galera, é 11 horas da noite já, a Daiane e o Luquinho tá aqui ajudando aqui no Projeto Ferrusca, e o Luquinho terminando o painel, amanhã a gente joga tinta, já tá bem tarde da noite, então, amanhã pela manhã, a gente já começa a preparar tudo, para finalmente então aparecer a tinta do Projeto Ferrusca. é isso aí galera, amanheceu aqui, a gente tá aqui de novo agarrando, o Luquinho já tá lixando umas partes que ficou faltando, tá quase na hora de jogar a tinta e o rapaz tá lixando hein Luquinho? é isso aí, mostra pra vocês aqui o painelzinho, como ficou, a gente mudou muito, ficou bem diferente hein, olha aí, aqui era redondo, pois o o encaixe da Filtec ali, aqui vou colocar um detalhe desse lado, desse lado também, vai ficar bem legal, nem vai parecer que foi adaptado hein, vai parecer que foi feito para esse carro em específico, ficou bem bonito, vocês podem ver que foi feito na solda, não só aquele painelzinho, como o carro inteiro foi feito na máquina de solda MIG, é uma máquina que eu uso, tem bastante facilidade, que é uma máquina fácil de usar, qualquer um pode, se você pensa em adquirir uma máquina de solda, usa a linha Smart, não só a máquina de solda, como também corte plasma, tem inversora, tem máquina para todo tipo de nicho que você procura, desde serralheiro até funilheiro, pessoal aí que trabalha em uma indústria, tem tudo, se você quiser se conhecer mais sobre máquina de solda, tem o catálogo aqui na descrição, tem o WhatsApp do pessoal da Smart, você pode conhecer tudo lá, máquina de solda cara, é Smart, olha aí, então é isso aí, agora continuando os trabalhos aqui, bora! E aí galera, acredite, mas essa parte é muito difícil de fazer, já fiz a marcação aqui para fazer a separação entre essas borrachas, não sei se é borracha, o que que é esse detalhe aqui, então ali tem que fazer um corte aqui com a linchadeira para fazer essa separação de detalhe, então o que você pode fazer lá, deixa esse biópsio, é o que não quer fazer, porque é difícil, a gente tem que entrar com o disco de corte na linchadeira e fazer um risco de leve com a linchadeira sem errar e é difícil, porque a linchadeira ligada, é pesada, ela vibra e você tem que fazer um vinco, um risquinho, né Luquinha, vamos falar risquinho, separação de peça, bem perfeito, eu vou ter que entrar com a linchadeira aqui É, deu ruim, esse lado aqui ó, o outro lado deu certo, esse aqui desceu muito além do outro lado, então quer dizer que essa peça ficou mais grossa que a outra, olha aí, ele veio bem aqui, veio, 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 começou a descer, é muito difícil controlar a linchadeira cara, não pode inclinar ela, senão abre muito, ah cara, é difícil, olha o Tiloquinha vai fazer o reparo aí já, sobrou para você cara, sobrou para mim, mesmo jeito, vai tampar, a gente vai marcar e tentar arriscar de novo esse vinco, é galera, é isso aí, o Tiloquinha desmontou aqui o carro inteiro, enquanto eu fui lá buscar a tinta, já está com a gente, fizemos uma tinta especial, olhamos assim, vários modelos de carro, várias cores, então fizemos uma tinta para esse carro, para o Ferrusca, é uma tinta feita, não é pegada de outro carro, ela já tem até um nome essa tinta, o nome que nós demos, então já está todo desmontado aqui o carro, né Luquinha, você não vai tirar as portas, né, é, não tem necessidade de tirar as portas, não precisa tirar as portas, agora a tampa traseira tirou, o capô tirou, é, parte de teto já tirou, então o que a gente vai fazer agora, tirar o chassi para não precisar pintar o chassi, porque a gente já fez uma reforma desse chassi, está aqui no canal, a reforma completa, estava todo destruído, quem quiser ver aí, ó, reforma do chassi, e agora é isso aí, vamos tirar a carroceria, lavar esse chão, tirar esse pó todo aqui, e preparar para finalmente a pintura. É isso aí galera, o carro aqui está suspenso, nosso Fusca aí, o projeto Ferrusco está bem escorado com os blocos aqui, não tem perigo não cara, tirei o chassi, está aqui, já joguei água em tudo, o chão está molhado, já sequei o Ferrusco, já está tudo limpinho, molhado, para não ter perigo de pó, já estou aqui então com a tinta, isso aqui é a tinta da coluna Targa, vamos começar pela coluna que deu muito trabalho fazer desde o começo do projeto, levei para o pessoal fazer a tinta, dei essa foto de amostra, uma coluna do Porsche Targa ali, é quase igual do Ferrusca mesmo, eles tentaram chegar bem próximo desse tom de cinza aí, o prateado, e é uma tinta Duco, está aqui ó, essa tinta não precisa de catalisador, é só diluir, a gente vai fazer a coluna ali, a primeira peça com essa tinta Duco, diferente da carroceria que está aqui ó, 3 litros, ficou em 647 o carro ali, caro hein, tinta PU, é caro, mas fica bom, gostei de trabalhar com ela, a Dayane pintou o Passat dela com PU, ficou bonito, para quem não viu a pintura do Passat dela, vai lá no YouTube, se você tiver pelo YouTube, só digitar Dayane Pimenta, vai estar lá o Passat Herakiana, que ela pintou de PU, vermelho, ficou bonito, e está aqui, vamos então começar pela coluna Targa, hei, cara. É isso aí galera, joguei aqui um cinza ou um metalizado aqui, ficou legal, coluna Targa está aí, agora vamos passar para a tinta da carroceria, qual será a cor hein galera, já nivelei a carroceria com uma tinta prata, tinta poliéster, só para fazer de base, para não dar mapeamento, agora a gente vai entrar com a tinta PU. Nem viu a tinta ainda, meu Deus, vai dar para ver lá da China, caramba, é forte né Dayane, Gostou? Igual a nossa inspiração lá da roça aí, fica no ar, é isso aí, aí gostou Luquim? Oi tá Lu, muito bonito, toque né, isso aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí galera, chega de suspense, agora eu vou revelar a cor, bora! É galera, é isso mesmo, é o amarelo, é o projeto que a gente sempre se inspirou no começo, o projeto do Robert, eu tive conversando com o Robert e eu troquei uma ideia com ele e falou assim, é o amarelo vai ficar muito bonito, e estava em dúvida entre o amarelo e o azul, então a gente decidiu escolher o amarelo, olha aí, está bem sujo a poeira aqui, olha aí o amarelo, olha aí, amarelo bem forte, esse amarelo a gente fez personalizado, é, demos o nome nele de amarelo IP, que é, tem muita IP lá no sítio da Daiane, então eu achei bem bonito o IP e decidi dar o nome, olha só, está na primeira demão, está o amarelo claro de fora ainda, mas por dentro já está com três demão, está bem forte a cor ali, está bem alaranjado, olha aí, está bonito, cara, eu gostei, agora a gente vai passar para a segunda demão, acho que vai gastar três para chegar na cor que eu quero, E aí, Tilokinho, você está bem? Cara, eu gostei muito da cor, muito bonito, ela é bem forte, né? Está melhor ainda com os kits, né? É, os kits preto, está muito louco, cara, parece um beck piano nos kits aí, então, e aí, gostaram do amarelo? Quem muito aí pediu o amarelo, está aí, cara, teve, teve briga também entre o vermelho, o pessoal gostou do vermelho, então, mas como a gente está desde o começo olhando a foto, ah, cara, tem que ser amarelo, mas é isso aí, vamos lá. Ficou bom? Ficou muito igual. É, olha aí, a lateral traseira e a porta, a porta já está na segunda demão de tinta, aqui, ó, está na primeira, está vendo? Está bem mais clara do que a lateral, ficou muito bom, cara, está ficando muito top, pintura, está bem lisa, esse lado aqui já foi duas demão também, cara, eu não sei na imagem, mas aqui para mim está muito bonito, aqui vai ser uma faixinha preta, não é igual na imagem, e aqui é o pezinho da coluna. Ô, Luka, pega a 10-80 lá para nós, maluco? É, galera, Pintura ficou muito boa, cara, gostei demais, cara, ficou melhor do que eu pensei, olha aí como ficou lisa a pintura, reflexo, não deu casca de laranja, cara, ficou lisinho, foram aí 3 demão de tinta, 3 demão bem molhada mesmo, com a camada bem grossa, porque depois a gente vai, vai polir, e cara, muito satisfeito, deu até reflexo ali, cara, só um espelho, né, Luquim, né, Dai? Tá, tudo, ó, tireu as expectativas, a gente não tá tão, gente, tá cansado da injecção, olha só, 11 e 25, numa sexta-feira, então, a gente tá muito cansado, porém, muito feliz. Era pra você estar com uma agora, Luquinha? Já chega, já chega. E galera, eu preciso dar crédito aqui ao tio Luquinha e a Daiane. Luquinha se esforçou demais desde o começo do projeto, né Luquinha? Você é o cara, né mano? Ralou demais, não, ficou bom. E pensar que ontem a gente tava lixando essa porta aí, ó. Tava lixando 80 essa porta. 80, né cara? Tinha que dar uma alinhadinha mesmo. Luquinha se esforçou demais, como vocês sabem, na funaria, passando massa, lixando, soldando, cara. É, tem que dar muito crédito pro tio, que tem um canal teu também, né? Tem caminhãozinho agora? Caminhãozinho tá top, cara. O último vídeo dele, vai lá no canal do Tuluca, no último vídeo. Vocês vão ver que da hora que tá ficando o mini caminhãozinho de madeira. E dá uns crédito também pra Daiane, que também se esforçou aqui no Projeto Ferrusca, né Daiane? Mas dá, não se compara ao tio Luquinha, gente. Tá aqui a semana inteira, até meia-noite. Ele abraçou o projeto assim como se fosse dele mesmo, vestiu a camisa. Tá aqui a semana inteira vindo até meia-noite. Então, é assim, carecidamente. Passem lá, pessoal, o cara merece. O Henrique também, ele tá a semana inteira, garradão, nós dois ali. Nossa, eu tô moído, cara. É o Henrique disse tudo. É, é isso aí. Mas, cara, ficou muito bom a pintura, eu vou mostrar pra vocês a interna ali. Ei, vai, você ficou louco, hein, cara. Olha o painelzinho. Antes, não tava, cara, tá irreconhecível essa interna. Ah, mano, eu tô com bem curioso pra, pra saber como vai ficar a montagem. E aí, vocês estão curiosos? Se você quer saber como vai ficar a montagem, se inscreva. Se inscrevendo, você vai receber vídeo. Isso ajuda também, né, cara? A gente tá aí desde terça-feira, praticamente terça, né? Trabalhando aí sem parar, trabalhando até meia-noite. Então, eu conto muito com a inscrição, isso nos ajuda. É um meio de retribuir também, né, esse esforço que a gente tá fazendo. E desde o projeto desbravador, eu melhorei muito na pintura. Eu adquiri uma pistola agora, cara. Tem regulador de pressão, cara. Ajudou muito. Agora, eu consigo colocar 40 libras certinho. Essa pistola aqui não é tão cara, tão, tipo... Não é aquela tosa, que pistola profissional. Não é, mas a pistola ali deu conta do recado. Eu adquiri ela baratinho, tem o compensor ali de 100 litros, de 10 pés. Se você quer aí adquirir ferramenta como essa, as ferramentas top. Tem a loja do mecânico, a maior loja de ferramentas aqui do Brasil e online. Tem algumas lojas físicas também em São Paulo, BH. Se você quiser comprar pela internet, pode, usando o nosso cupom. Dai, tem alguma promoção aí da loja mecânica, uma promoção boa? Black Total, pessoal. Black Total? Aí, ó, quem quiser comprar ferramenta, tá aí, ó. Black Total, usa o cupom de desconto, tem desconto. Legal, né, cara? Loja mecânica aí, ajudando o canal. Ah, outra coisa. Tem uma notícia ruim pra vocês. Faltou tinta. Olha só, vazio. A Dayan não acreditou, porque faltou pintar o capô e a tampa traseira. Luquinha, e a coluna targa ali, Luquinha? Olha aí, cara. Ficou bom? Principalmente esse friso aqui que você fez. Ah, divisão de peça. Aqueles ali também, de baixo. Então, deu pra pintar só essa parte aqui, da coluna targa, onde vem o vidro. E o capô faltou. Olha aqui, tá até com, pulverizou tinta aqui, ó. O capô tá sem pintar, faltou tinta e a tampa traseira. É, nossa tinta não deu, mas... Ai, gostei demais, aí. Gostou? Nunca aconteceu de faltar tinta, mas... Sempre sobra, né? Agora faltou. Sempre sobra, mas a gente dá um jeitinho assim na segunda-feira. Foram 3 litros de tinta PU, catalisada, diluída, foram para... Mais ou menos aí, uns 7 litros. Mesmo assim, não deu. Ficou faltando a interna de roda aqui, ó. Caixa de roda, a gente vai jogar em borrachamento. Então, o vídeo é isso aí, cara. Se você gostou, se inscreva, é muito importante. Deixa seu like. E se inscrevendo, você vai saber como que vai ficar a montagem desse projeto. Será que vai ficar igual do Robert? Será que vai ficar assim? Eita, projetão, hein, cara? Então, é isso aí. Quem gostou do amarelo do Fuscão? Deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho